Em Lima, no Peru, o Grêmio saiu na frente logo no começo com esse belo chute de Souza. O San Martín empatou ainda no primeiro tempo com a Azuaga. E no primeiro minuto do segundo tempo, o Grêmio volta a ficar na frente com Max Lopes de cabeça. Pouco depois, o mesmo Max Lopes fez 3 a 1 para o Grêmio.